E eu falo agora do caso do comerciante de 27 anos de Muriaé na Zona da Mata que desapareceu no dia 9 deste mês e foi encontrado morto uma semana depois em Ervalha. A novidade é que três suspeitos de envolvimento nesse crime, no assassinato do Marcos Vinícius, foram presos. A polícia descobriu que a vítima, o Marcos Vinícius, trabalhava com a venda de celulares e ele sumiu logo após sair de casa para fazer a entrega de um aparelho. Só que, pelo que a polícia apurou, esse que era para ser um encontro de negócios, na verdade era uma emboscada. Então vamos acompanhar os detalhes desse caso na reportagem do Maicon Adão. Balança! Essas fotos mostram o momento em que a polícia civil de Muriaé, na Zona da Mata, prendeu os três suspeitos de envolvimento na morte de um comerciante. Os homens de 33, 31 e 25 anos foram presos em casa. Nós tivemos êxito hoje na captura de três suspeitos de envolvimento na morte do Marcos Vinícius, um jovem de 27 anos, cujo corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição, na zona rural de Ervalha, numa área de campo coberto por folhas. O Marcos desapareceu no dia 6 desse mês, saiu de casa por volta de meio-dia para fazer a entrega de um aparelho de celular e não retornou. O fato inicialmente foi apurado, estava sendo apurado como desaparecimento. O corpo de Marcos Vinícius Vianel, que tinha 27 anos, foi encontrado no dia 9 de setembro, já em estado avançado de decomposição na zona rural de Ervalha, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Muriaé. Marcos Vinícius estava com um corte profundo no pescoço. O laudo pericial de necrópsia identificou que a causa da morte foi um corte profundo na região cervical da vítima, muito embora o estado avançado de decomposição não permita identificar eventualmente uma ação de tortura ou de lesões propriamente em outras partes do corpo, esse ferimento específico na região cervical foi a causa central da morte da vítima. Os suspeitos do crime teriam atraído a vítima para uma emboscada, simulando a compra de um celular. Assim que renderam Marcos, os rapazes zeraram a conta bancária da vítima em várias transferências. A vítima foi emboscada, ela foi atraída por esse suposto conhecido, que criou uma história inverídica de aquisição de celular, simulando a aquisição de um aparelho celular, sabia que a vítima trabalhava nesse segmento, nesse comércio. Então, ela atraiu a vítima até a sua residência com esse discurso. E ao chegar na residência desse suspeito, a vítima foi surpreendida. E a partir dali, todo desenrolar criminoso tem sua sequência, seu início para ser concluído com a desova do corpo e da motocicleta da vítima na região de Ervalha. Isso foi feito exatamente para poder embaraçar e dissuadir a nossa investigação por se tratar de uma comarca contígua, uma comarca vizinha. Então, os criminosos optaram por desovar esse corpo lá, apenas para poder desviar o foco da investigação. Nós já constatamos que houve uma violação da conta corrente da vítima, houveram, na verdade, várias transferências bancárias. E exatamente por conta disso, a gente ainda não descarta a possibilidade de um crime patrimonial por excelência. Se tratando do latrocínio, da própria extorsão, seguida de morte, isso a gente vai apurar para concluir no nosso relatório. As investigações apontaram a participação direta dos três suspeitos. Eles teriam executado a vítima em Muriaé, percorrido cerca de 60 quilômetros e levado a moto e o corpo para a cidade vizinha de Ervalha. Dentro do contexto da investigação, nós conseguimos angariar elementos, identificando, na verdade, uma prática criminosa. Nós ainda estamos dissecando todo o material angariado. A gente já sabe que tem um contexto patrimonial também envolvido, mas ainda não descartamos a hipótese de um homicídio clássico, tendo a figura do mandante. Essa captura de hoje também implicou na arrecadação de uma série de materiais, documentos, veículos, celulares, que vão ser também analisados para a conclusão das investigações. Mas nós estamos convencidos de que os três elementos capturados nessa data têm participação central no episódio que vitimou o Marcos Vinícius. Na casa dos suspeitos, a polícia apreendeu uma fiorina branca que teria sido usada para transportar o corpo da vítima após o homicídio. Mesmo com a prisão do trio, as investigações continuam. Então, hoje nós temos três capturados, mas as investigações ainda estão em curso. A investigação ainda está em curso e novos suspeitos podem vir a ser chamados e até apontados. A gente sabe que existiu, nesse caso, toda uma cadeia criminosa. Não foi um fato praticado por um ou dois suspeitos apenas. Várias pessoas estavam envolvidas nesse evento criminoso. E como se trata ainda de prisões de natureza cautelar, a gente ainda precisa analisar todo esse material aprendido na data de hoje para poder chegar a outros possíveis nomes.